Minha especialidade é saúde da mulher, então eu tenho o privilégio de conviver com muitas mulheres e escutá-las todos os dias e eu aprendo muito com elas. Então a minha força de vida e de trabalho são os depoimentos que eu ouço aqui na universidade e é com isso que eu alimento meus estudos, meu trabalho. E tenho visto muitas mulheres que estão sobrecarregadas, trabalhando bastante nas várias jornadas, tanto a jornada doméstica, que ainda é predominantemente feminina, e as mulheres têm cada vez menos procurado os serviços de saúde, porque existem demandas de saúde física, existem demandas de saúde mental também, toda essa sobrecarga, toda essa cobrança que existe hoje em relação às mulheres. Então isso tudo é muito estressante e aí acontece das mulheres deixarem de lado a sua saúde física, emocional, a sua saúde espiritual também. Nós precisamos pensar um pouquinho mais sobre isso, redistribuir um pouquinho mais essas tarefas domésticas, ser mais flexíveis, revisar mesmo essa discussão sobre a jornada de trabalho, o cuidado com os filhos, a educação, o lar. Então tudo isso precisa ser rediscutido, precisa ser revisto. Homens e mulheres, a sociedade toda precisa revisar esses papéis femininos, masculinos, essas questões de gênero também, para a gente poder ter harmonia nos nossos lares, no nosso trabalho, ter saúde, viver com qualidade, viver e não sobreviver. Precisa ter uma alimentação saudável, praticar atividade física regular e prazerosa, evitar o estresse, como eu falei, distribuir mais as atividades, fazendo consultas, exames de rotina, as mulheres precisam se conhecer, prestar mais atenção no seu corpo, prestar mais atenção em si mesmas. A saúde e a nutrição da mulher é bem especial, porque a fisiologia da mulher é diferente. Ela passa pelo ciclo menstrual, ela pode passar pelo período de gestação e amamentação e a menopausa. Então nessas fases, a nutrição, a alimentação é muito importante para ela manter a sua saúde e também garantir uma vida longa, sem tantas dificuldades relacionadas com a saúde. A mulher, ela define muitas vezes a cultura alimentar de uma família. Então ela realmente é uma peça-chave de conhecimento de como se alimentar. Então é importante esse contato mais próximo das mulheres com o serviço de nutrição, porque a partir dela, muitas vezes, os alimentos são comprados, são preparados, e aí outros indivíduos que fazem parte da família vão ter o benefício de saúde. Então ela é realmente uma peça-chave e que hoje, com a sobrecarga de trabalho, muitas vezes não tem dado atenção à sua alimentação, consequentemente a dos outros indivíduos que normalmente podem estar atrelados à sua relação familiar e tem gerado, não só para a mulher, como para os homens, a epidemia de obesidade, de sobrepeso. Então realmente a gente precisa virar essa cultura, transformar essa cultura em uma cultura de conhecimento, de saúde, de práticas mais simples. Aqui no DQV, então, nós temos esse espaço onde pode ser tratada tanta parte da saúde física, os exames de rotina, as questões de prevenção de câncer de mama, câncer de colo de útero, questões reprodutivas, métodos contraceptivos, as doenças sexualmente transmissíveis e todas as questões de saúde física e também as questões de saúde mental, que com tudo isso a sobrecarga é grande e às vezes as mulheres precisam ter um acompanhamento psicológico para poder encontrar o seu lugar. A melhoria da condição de vida da mulher envolve a sua saúde. Então o DQV está junto nesse caminho de conquista dessa saúde sempre. A melhoria da condição de vida da mulher envolve a sua saúde física e também as questões de 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 saúde física.